Uma ação policial conjunto apreendeu um falso pai de santo na cidade de Taubim. Aí, Lamonê. Segundo as informações, a prisão foi pelo crime de estupro e também por engravidar uma jovem. Aí tá encrencado. Aí tá encrencado. Fantone Pesco vai contar aí, né, Fantone? Primeiro que falsificou ser um religioso. Não era, né, Fantone? É, Nicol Medes, aí com a polícia não tem esse negócio de meias-verdades ou de falsidade, não. A polícia apurou e pediu a prisão preventiva do homem de 41 anos. E aí foi montada uma ação conjunta da Polícia Civil e a Polícia Militar de Tinga para que quando o cidadão retornasse, e ele retornou da Bahia, onde ele tinha residência também, ele foi preso. O que foi apurado até agora é que esse cidadão se fazia, esse homem de 41 anos, se fazia passar por pai de santo e iludia, tentava iludir duas mulheres de 18 e 20 anos, são duas irmãs. Uma delas, ele chegou a engravidar. E aí, a partir do momento que a situação evoluiu para essa situação dele engravidar a jovem, a família começou a querer tomar providência e ele começou a ameaçar, não faz isso não, não denuncia, porque senão a situação vai ficar difícil para vocês. Mas a polícia entrou no caso, essa situação já se arrastava há seis meses, e ele tentando contornar, disse até que iria casar com a jovem que ele engravidou, para tentar conter a situação, mas não teve jeito. A situação foi parar na delegacia, a polícia civil fez uma apuração objetiva, consistente, bem ancorada com informações, a ponto de que o Ministério Público, o Judiciário, autorizou a prisão preventiva, ele já está recolhido ao presídio Itaubim, para a complementação dessas investigações, para saber dessa situação. Ele estupro, engravidou a jovem, ameaçou e outras circunstâncias, Nicomédias. É, agora vai se explicar, né? É, vai se explicar lá na Justiça. É o melhor lugar para isso, né? Que coisa, hein? Obrigado, viu, Fantoni?